Olá pessoal, passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra você se inscrever no canal e deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Ah, e também estamos no TikTok, então não perde tempo e já me segue lá pra ficar por dentro de tudo que eu for postar aqui no canal. Eu me lembro. Tu acordou no dia seguinte ou no mesmo dia seguinte? Quando eu cheguei no hospital, aí eu fiquei, eu quero ver minha filha, cadê Jato? Eu quero ver minha filha, cadê Jato? Aí a mamãe falou que me mostrou minha filha, na mesma hora que ela desligou eu fiz, eu quero ver a Ayla, eu não vi a Ayla? Aí a mamãe, acho que tu tá ficando doida na mente dela, né, eu acho. Aí eu quero ver a Ayla, ela me mostrava a Ayla, ela desligava eu fiz, eu não vi minha filha, eu quero ver minha filha. Sério? Aí eu ficava, cadê Jato? Já tu tá bem, já tu tá vivo, já tu tá respirando, já tu tá respirando, mãe, eu só falava dele, já tu tá respirando, já tu tá respirando. Aí a mamãe, tá, tá sim, vai passar por uma cirurgia, mas depois ele vem pra casa, tá tudo bem. Aí isso me confirmou, me conformou que, tipo, ele realmente tava passando por uma cirurgia e que ia dar tudo certo. Porque não é de se imaginar, tipo, a pessoa perdeu, muda a sua vida e, tipo, não é, tá ligado? Ninguém espera que isso vai acontecer de fato com a gente. Aí tá, eu sei que eu tava tão nervosa que tomei remédio pra dormir. E quando eu dormi, eu passei o dia que ele, que a gente sofreu acidente, o dia que ele faleceu, e no outro dia eu me acordei pra ir pro enterro. Passei dois dias dormindo. No dia que tu já acordou, já era o dia? Já era o enterro, e quando eu me acordei, aí minha mãe fez, é, vai vestir uma roupa, bora vestir uma roupa nela, eu fiz pra quê? Aí ela, não, depois você, depois você vai, vai ver, aí lá. Aí o Jatsun foi, foi o que aconteceu com o Jatsun? Por que vocês não queriam me falar? Foi o que aconteceu, aí minha mãe foi, tipo, me falou. Aí foi quando, tipo, o mundo desabou. O mundo desabou, né? Muito, muito. O pessoal ficou sabendo, no caso, um dia do enterro, já. Foi. Eu ficava, eu ainda me acordava e perguntava, cadê Jatsun? Só que ninguém respondia. Ninguém. Só vieram me falar mesmo, quando ele já tinha chegado a óbito. É uma parada, agora o que me surpreendeu mesmo, assim, de verdade, é, tipo assim, o quanto ele era amado, né, velho? Muito. Muito. Tipo assim, de verdade mesmo, não foi uma parada que, óbvio, você se tem uma mais dor que é amor. Você amava, era seu esposo. Mas assim, velho, tipo assim, muita gente sofreu, velho. Só coisa boa falando do cara, velho. Tipo assim, é, sabe, se eu não ouvi uma pessoa falar algo, tipo, ruim dele, algo, tipo, que ele não... Alguma falha, algum... Tipo, todas as pessoas eram sempre elogios, né? Não, não, tipo assim, o movimento, as pessoas, inclusive, eu queria parabenizar aqui, em aberto, porque eu acho que quando as pessoas erram, a galera fala muito, mas a gente tem que exaltar também quando a galera... O Snafe, velho, achei muito lindo a união. Achei muito, muito top, de verdade. Tá ligado? Eles tinham um contato bem de família mesmo, né? Achei lindão, velho, achei aquilo ali muito lindo, de verdade. A união, assim, a parada, né? E, tipo, todos eles também sentiram muito, porque a relação deles era, tipo, como uma relação que ele tinha contigo, uma relação familiar. E era, os deles eram mais de infância, né? Com a Leia e Neyfe. Eles cresceram juntos, tipo, show juntos. Tudo junto. É, todo quanto que ia pra... Uhum. Todezinho. Meio que sonharam juntos e chegaram lá, né? E chegaram onde ir, chegaram, né? Isso é foda. Isso é foda. Amiga, eu acho que, tipo, por fazer muito pouco tempo que isso aconteceu, ainda tá uma confusão na tua cabeça. A gente tá querendo, tipo assim, seguir dia após dia, mas ainda tu, tipo assim, já tem ideia do que tu quer fazer daqui pra frente, tipo assim, não, agora eu preciso trabalhar com a internet, pra cuidar da minha filha, ou tu ainda tá realmente vivendo essa confusão? Ainda tá confuso, é porque eu penso que ele tá viajando com os meninos e que ele, tipo, amanhã vai voltar. Mas, tipo, isso não é verdade, tá ligado? Tipo, já será, tipo, meu tudo. Meu tudo é, tipo, como se fosse um pai pra mim. Que ele me chamava de filha. É, tipo, como se fosse realmente um pai pra mim. Eu vi em várias entrevistas, falando enquanto ele te ajudava, quando ele te guiava em tudo. Muito até a gente separado mesmo. Ele nunca deixa a gente na mão, nunca, nunca, nunca. Mas aí, agora só receber, acredita, recebendo muito esse apoio da tua família, né? De que tá tentando. As meninas tão morando comigo agora, meio que praticamente morando, né? Pra, porque é muito surto. Eu, tipo, tô com as meninas aqui e as meninas vão passar, ela começa a chorar. Começa a chorar, tipo, é chorar alto, tá ligado? De, tipo, querer mostrar minha dor pra todo mundo. Porque realmente dói muito, dói muito mesmo. É, tipo, uma dor inexplicável. Por mais que a gente até imagine como é, mas ainda assim ninguém vai conseguir sentir. Não consegue, não consegue. Ninguém consegue sentir. Ninguém consegue, velho. O sentimento de cada um é diferente, né? E de verdade é super compreensível esse momento que você tá passando. É super compreensível essa dor, sabe? É foda, velho. Eu acho que não tem como a gente se pôr na situação porque é algo, tipo, assim, muito, muito, muito delicado, né? Uhum. E, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de trazê-lo aqui. Inclusive, a gente ia trazer ele junto com o Princesinha, né? Não, foi com... Mano Truta. Mano Truta. Antes de acontecer, a gente tinha falado isso. A gente tinha falado. Hoje é Mano Truta e já estão... E o intuito aqui, além de tudo, de a gente escutar um pouco de você, é também a gente homenagear o cara. Tipo assim, pô, a galera falava muito bem das pessoas que não conheciam, né? Viu que ele era muito querido. Eu era um cara que não conhecia. Vi que ele era muito querido realmente. Eu acho que nada melhor do que você pra falar realmente quem era Jazo, como é que ele era, né? Meu Deus. Se eu for falar de Jazo, eu vou passar a madrugada todinha aqui. Tamo aqui até amanhã. E é engraçado. O amor é tão notório que só foi falar dele. E teus olhos chegam, brilham assim, o sorriso vem... Sei lá, véi. Jazo era tipo uma pessoa muito alegre. Que gostava de brincar. Que tipo, mesmo desanimado, mesmo triste, tava lá brincando com o sorriso na cara. Eu vi que a gente falou que ele era muito conselheiro, né? Muito. Ele dava conselho a todo mundo. Era o homem do conselho, ele. Todo mundo tinha conselho dele. É vavado. Ele dava pra mim que era um cara bem extrovertido, né? Isso. E tipo, a história dele também é muito linda, né? Sim. Que ele trabalhava de iFood, pra tipo comprar celular. Antes da internet ele trabalhava... De iFood. Diga aí, ia precisar sair de iFood pra ser influencer. Ixi, tipo, um influencer estourado. Batalhou, né, não? Aí depois, eles criaram o Snafe, a banda. Eu não sei muito da história do Snafe, não. Sim, sim. Mas, tipo, sei sobre o que ele me falava. Aí começaram a crescer. Aí tô no áudio até hoje, né? Eu nem fui no carro. Sim, sim, sim. Aí, tipo, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Cada vez mais, ficando mais alegre, mais feliz. Conquistando mais coisas. Ele tava muito contente com a conquista, inclusive, da moto, né? Muito, muito mesmo. Fazia 15 dias. Acho que uns 16, por aí. 16 dias. Era, tipo, a conquista dele, que ele sempre falava. Era ter uma família, ser influencer e ter uma moto. Ou seja, ele tava... Os três ele teve. Ele conquistou exatamente tudo que ele quis. Tudo. Ele ficava, tipo, muito feliz. Quando ele via a Ayla. E depois que ele se foi, né? Ela começou a chamar o papai. Eu vi até que tu postou nos stories, velho, que ele ali acabou. Porque, mano, eu olhei assim. E ela falou exatamente papai. Foi incrível.